Com o Inter na primeira vez na casa do River, a vitória escapou no último minuto. Monumental de Nunes voltou a fazer barulho. Primeiro jogo com torcida após a suspensão devido à confusão na final da Libertadores do ano passado. Quem foi um dia vai lembrar dessa noite. O D'Alessandro jamais vai esquecer. Por onde andou, recebeu o carinho dos argentinos. Foi cercado por ex-companheiros antes do jogo. Foi um dos mais aplaudidos na escalação dos dois times. Quando foi para o aquecimento durante a partida, mais carinho. Foi um sentimento muito bom. Esperava um recebimento legal do torcedor do River, muito agradecido. Um ambiente amistoso para um jogo que não valia mais a classificação. O River usou seis titulares, o Inter sete. Com equipes quase mistas, o jogo demorou um pouquinho para engrenar. Mas quando os times encontraram o caminho do gol, aí esquentou de vez. Até que o River se aproveitou de um descuido do Inter e de um erro da arbitragem. Álvares entrou livre e tocou por cobertura. Gol do River, Álvares. Saga do Inter parou, reclama impedimento. Os argentinos quase fizeram o segundo. Só que antes disso, o Rafael Sobbs acertou um belo chute de longe. Bate sua mista. Pé direito, bateu. Gol! A bola fez uma curva e surpreendeu o goleiro Armando. Que bom que ela fez uma curva ali meia louca e foi um gol importante. O Inter retornou para o segundo tempo melhor que o adversário. O time gaúcho parecia o dono da casa. Foi uma blitz na área do River. Até que o árbitro marcou o pênalti do Lolo em Moledo. Ele deu o pênalti! Pênalti em Rodrigo Moledo! Na cobrança, Rafael Sobbs marcou o segundo dele na partida. Virou o jogo e se tornou o segundo maior artilheiro da história do Inter na Libertadores, com oito gols. Três atrás do Leandro Damião. A história que eu fiz está gravada, vai estar gravada para sempre. Mas aqui eu tenho a oportunidade de botar mais uma vez o nome na história. E eu trabalho todo dia para isso. O Inter, apesar da vantagem, não diminuiu o ritmo. Foi uma chance atrás da outra. Para a noite ficar completa, D'Alessandro foi chamado. E com ele, veio o estádio todo. As chances continuaram. E o torcedor deve ter pensado naquele ditado. Quem não faz? O cruzamento surpreendeu Marcelo Lombo. O goleiro se atrapalhou. Lucas Prato agradeceu. O resultado não interferiu na classificação. Mas a atuação pode ter influências positivas daqui para frente. Esse time entrega tudo. Esse time honra a camisa em todos os sentidos. Então eu estou muito feliz com isso. Só que agora começa outro campeonato. O Matamata é muito diferente. Um monumental de Nunes, onde o vermelho e o branco predominaram. Dos dois lados. Foram dois gols para cada time. Quem voltou ao estádio ou foi pela primeira vez, jamais vai esquecer essa noite. A vitória escapou no último minuto. Foi. Mas tu gostou do Inter? Eu gostei do coletivo, Kelly. E no individual, os caras da base. Em ordem crescente, tá? De atuação. Então, Dourado, Iago, Nonato e Rafael Sobres. O Inter foi muito bem. Perdeu num detalhe, que é o erro individual de quem não costuma falhar. E falhou o Marcelo Lomba. Bom, vamos ver a classificação, porque o Inter foi muito bem nessa fase de grupos. Sabe onde é que é o maior mérito do Inter aqui, Kelly? O Inter estava no grupo do campeão da Libertadores, que continua candidato defendendo o seu título, porque passou, vai adiante. O Inter com 14 pontos contra o River Plate, que fez 10. Dois empates, onde o Inter esteve muito perto de vencer o atual campeão da Libertadores. Então, todos os méritos ao Odair e aos seus jogadores para o que vem por aí nas oitavas. Aliás, o detalhe, né? As oitavas se definem já nesta segunda-feira, tem um sorteio, os primeiros contra os segundos. O Inter já é primeiro, logo, ele vai enfrentar, por exemplo, ou o Grêmio, ou o River Plate, ou outros times. Só que eu tô furando uma reportagem, uma parte da matéria que tinha que ter entrado, que é essa aqui, ó. Kelly, você não me perguntou porque eu furei. Não tem problema, vai lá. Das melhores campanhas que o Inter pretendia fazer, hoje ele tá atrás só do Cruzeiro. Acontece que o Libertadores e o Palmeiras jogam nesta quinta-feira. E eles podem, e até diria a você que eles devem, pela facilidade dos seus jogos, ultrapassar o Internacional. O Inter deixaria de ser segundo para virar a quarta melhor campanha entre os primeiros colocados. Eu tanto não dei mole que até atropelei-se, viu? Mas tá ótimo, viu? O Inter, então, enfrenta o segundo colocado. Um dos segundos colocados, que pode ser, como eu dizia antes, o River Plate ou o Grêmio. Beleza, valeu demais, Maurício. Obrigadão mais uma vez. Segunda-feira define, tá? Muito bem, obrigada pela participação.